O presidente da República, Jair Bolsonaro, promulgou nesta terça-feira a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. As Secretarias Nacional de Segurança Pública, Nacional de Justiça e Assessoria Especial Internacional participaram da fase de negociação e tratativas para que o acordo firmado fosse internalizado no Brasil e entrasse em vigor. O Tratado Internacional foi adotado em julho de 2013 pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, em reunião realizada na Guatemala. O texto passou pelo Congresso Nacional em fevereiro do ano passado. Com a publicação no Diário Oficial da União, a Convenção é incorporada ao Ordenamento Jurídico Nacional e passa a ter o status de emenda à Constituição Federal. O texto define que os países integrantes da OEA devem, entre outras medidas, adotar o compromisso de prevenir, proibir, punir e erradicar o racismo, a discriminação racial e todas as formas de intolerância correladas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.